Galera, foda-se, tomou no Blitz Jungle, mano, vamos mais uma de Blitz Jungle aí, o campeão tá uma delícia, mano Testar uma runa diferente e uma build diferente, vou fazer manopla com um dente de Nashor, mano, agora E aí, galera, se você fosse um Blitz, você ia startar top ou bot? Por quê? Justifico a sua resposta Eu acho que eu vou top, porque, pô, a Neve e Veigar, mano, é um setup legal pra agancar Jinx e Sona Jinx e Sona não tem dash nem nada, merda, vou ter que fazer isso aqui, mano Ei, vidro não dá melhor, fazer Morri, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, só morri, fodeu, só morri, fodeu Acho que ela mata todo mundo, ela pegou red, véi Faz isso não, Vieno Pô, pior que eu fiz certo Mas será que eu fazia o seguinte, eu não gravava a Sona pra ela não flashar? Eu acho que esse era o correto, não gravar ela, bota fé Eu só ameaçava mesmo, mas aí eu não ia ganhar assist, mas eu não ganhei assist de qualquer jeito, né? Roubar aqui, urão, roubar aqui, urão, obrigado Tá, voltei pro jogo Só que eu não tenho XP nem farm Ai, meu Deus Caralho, que isso? Combô? Caralho, combô com a música, hein? Que isso, hein? Falei igual com a música Pô, mata ele, dog Que? Não Não Ai, meu Deus Pô, Marquinhos, que ridículo, mano É inaceitável errar esse grab, mano Inaceitável, mano O gank tava de graça, mano Que ridículo Seu moleque Curte o momento que eu trouxe pra gente O Recarim vai brotar 100%, ele é folgado, mano Já deu pra ver como é que é a gameplay dele Sacanagem, Sona Que porra é essa, velho? O cara andou reto, igual um pão, velho Não deu um passinho, velho Pronto, velho Dei bastante vantagem pro meu time Só que lá no top, como é que tá? E o cara vai roubar a minha jungle inteira, o Recarim, tá ligado? Vai roubar a minha jungle inteira, pegar a aronguejo Mano, esse é carinho, galera Ele tá vivendo um verdadeiro sonho, mano De princesa Ele pode pegar o que quiser da minha jungle Não acho que a gente mata ele Mas dá pra tentar Matou, velho Fica brabo não, viu, Recarim? Não fica nervoso não, viu? Tio tá não, viu, Zé? Vou mandar isso no wall, não Tio tá não, viu, Recarim? Tio tá não, nojento Nojento Salve, Leozimbão Peraí, mais algo Tá delicado aqui, mano Foda-se o dragão, velho Pô, joguei bem, velho Só de ladinha ali, tá ligado, velho? Tipo, eu tô do cagado Consegui ser útil, mano Essa foi foda, hein, velho? Cara, tá concentradaço Aqui é sem massagem, mano Aqui é sem pano pra safado, viu? Tô bem pra caramba, velho Dá pra ir battle, mano Se quiser, velho Dá pra ir battle, mano Isso foi bom, hein, velho Isso foi muito bom, velho Caraca, brother Caralho Muito bom, galera Vamos nessa, velho Peraí, peraí Só deixa o like E um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Será que eu sou na Jinx, mano? Será que eu solo ela? O que vocês acham? Eu vou experimentar agora, velho Quem que falou que eu solo no chat aí, Vino? Quem que falou? Alguém falou e eu acreditei, mano Caracas, brother Primeira tronada do jogo Tá valendo Eu tava tentando culpar os outros Mano, impressão minha Ou o boneco dele Se mexeu muito pixel pra cima ali? Voltei pra terra e me deparei com um blitz jungle Blitz jungle, mano E o bagulho é bom Qual a brisa desse blitz? É forte, mano Peraí Joguei bem Joguei bem pra caralho, velho 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 Dá um W nele, mano Ai, bad Será que ele não mata, não? Não Caralho, Jinx Você é foda, hein, dog? Você é louco, velho Do... Que isso? Jinx tomou buff? Sério que ela tomou buff, velho? Esse boneco? Opa, se fodeu, dog Vai que é Baron Vai que é Baron Vai que é Baron O solo que é bizarro, né, mano? Olha o over que os caras deu, velho Do nada vai morrer todo mundo do time deles, ó E a gente vai pegar um Baron O que pode acontecer é eu perder o smite Mas... Não sei se vai acontecer Não sei se eu gostei dessa dente de Nashor, Botafé Não sei, velho Lembrando que nós tá testando, né? E tamo bem no jogo, mesmo testando, velho Gastou a smite, velho Então estarta Nossa, se pega Não, Atrox Pra que jogar assim, mano? Joga slow, cara Pô, joga slow, mano Nice Agora eu joguei bem, mano Aí, o cara trollou e eu joguei bem É o que importa, velho É isso, velho Só matar, mano Deixei a uvinha pra você, velho Tá só uvo, cara Boa É isso, velho Atrox Sou folgado, hein, velho Blitzzão folgado da porra Coração congelado era o Dream, mas eu preciso de Randwin, mano Contra essa Jinx que tá foda, velho Tá, não sei o que é o último item, galera Talvez uma placa gargolite, que esse jogo é bom, velho Depois da Randwin Vambora, é isso Ô, Veigar, você deu B, mano Caralho, se o Veigar não dá B, nós faz, velho Zedão trollou, hein Nossa, você não pode morrer, Anivia Você sabe disso, gatinha Deixa no máximo ele se pegar Baron Acho que é GG, mano, e aí, o que vocês falam? Mas, tipo assim, Veigar E Anivia, clinando, é muito bom, velho O foda é a mana da Anivia, que já acabou Limpa a wave, galera O foco é a wave, cara O foco é a wave, mano O foco é a wave, tropa A comp tá meio ruim? Tá nada, mano Veigar e Anivia tá mó pica O que tá pai é esse Atrox, tá ligado? Ah, o... Oana é Free Fire É... O Tidadinx e Fantasma do Recarim Não, Anivia, não, cara Pô, aí você tá de sacanagem, Doug Pô, mas quer fazer graça Mas tem que saber fazer graça, mano Não, mano Tem que saber fazer graça, mano Pô, ele tá fazendo isso Mó cota, nem do early game Nossa, Veigar, tá jogando muito, Doug Aleluia nocall Pus creia da Purp Cadê a minha mente Cadê a minha mente Cadê a minha da ? Cadê a minha mente Cadê a ran Tem um peixe no meu bolso Sério que esse cara tem R, velho? Mata ele, Zed Pô, meu, Zed podia ter virado nele, mano Ele desviado da ult da Jinx ainda Agora é GG, mano Tá tudo na mão da Anivia e Vhagar Ó, ó Ai, Vhagar, não dava pra ultar, dog Era muito importante você matar ele, velho A wave, a wave, Anivia A wave, a wave Lente transparente Com a mação de ouro Será que os caras não animam mais um round, não, mano? Ah lá, se o Ecarim tivesse morrido, velho, antes Mais um round, mano Pra que focar Nexus, mano? O jogo tá mó legal, velho Pô, o jogo tá mó divertido, velho Focar o Nexus E o que será que eu tiro de conclusão Dessa minha build, hein, velho Ó, eu dei mais dano que a Anivia Não, o mesmo dano que a Anivia, né Dano recebido Tanquei 53 mil Curei um tantinho Bom, eu gostei Eu até que eu gostei, velho A build foi legal Com essa build eu consegui, às vezes Dar dano na Jinx Quando eu chegava nela, tá ligado? Qual a conclusão dessa build? É bom, passou lá Sei lá, Sona Serafina e Jinx Mas acho que se eu tivesse feito Full Tank Em alguns momentos Seria melhor, mano Mas teve um momento lá Que a Dente de nascimento foi bom Quando eu matei a Jinx Naka dá isso a hora A hora A hora Adriana A Prazer Serafina A hora Obrigado.